Estamos aqui na Queda Libra, a galera aqui se preparando para saltar, olha quem está aqui ó, a Iris, trazida pela amiga Mel, veio fazer um primeiro salto para a Queda, já vai saltar aqui por favor, seja bem vinda. Obrigada. Vamos mandar aquele saltão, Queda Libra, apresenta essas moças aí, essa aqui é a filhona? Essa é Yasmin, minha filha, a Eduarda e a Rafaela. Rafaela, que quarteto hein, olha quantas moças lindas aqui ó, a gente vai fazer um treinamentozinho para o salto, ele vai cair em Queda Libra, uns 40 segundos a 200 por hora, nessa posição, na posição do ganho lá. Enquanto ele treina aqui, a gente põe equipamento, vem para cá. Estou levando para você. Vem vai, vem vai, vem vai. Amém. E aí eu enriquei para fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Uh. Valeu. Valeu. Daqui a pouco a gente tá indo pra frente. Até o próximo salto. Valeu. Vai pra esquerda um pouquinho. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Muito boa a pilotagem. Tô aguardando essas mocinhas aí crescerem um pouco mais pra saltar, hein? Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vamos lá. Quer tá livre? Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda.